Caralho! Caralho! O que nada me sirve no me acerque a mal O que estas mil vintes, ou falta de interés Que é uma senhora de ver a susto estar de mim E a ver, talvez, as coisas que o carinho de mim Eu sou, vida, vida de lo que sou Ou o haces tu ou o algo eu Te quero pedir perdão, te pedir perdão Deja me mover do impiso Te quero ser yo la clave Antes de guardar estas calmas, o que é um bebe Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E a ver, talvez, as coisas que o carinho de mim Eu sou, vida, vida de lo que sou Oh, 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 oh oh. Perciam que de pintarorn Que tem de limite mil surinios Deixar de pol parle podendo risos Estão esperando o poder de espina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Prefiero pedir perdão de pedir permiso, digo, déjame mover permiso Prefiero, senhor, andate antes de guardar essas canas com o passeio em sangue Prefiero pedir perdão de pedir permiso, digo, déjame mover permiso Prefiero, senhor, andate antes de guardar essas canas com o passeio em sangue Oh, 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 oh Prefiero pedir perdão de pedir perdão de pedir permiso Eita! Cusi é o Tiago! 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 Cusi é e o Tiago! Cusi é o Tiago! Ah, bateriza! Os tímidentes! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL